O Brasil segue sendo um dos países mais religiosos do mundo. Segundo o Censo 2010 do IBGE, mais de 90% dos brasileiros se declaram praticantes de alguma religião. E para assistir as pregações e aprender mais sobre sua religião, os fiéis não precisam mais nem sair de casa e vir até uma igreja. Hoje em dia, com a ajuda da tecnologia, eles podem ter tudo isso na palma da mão. Atualmente é possível encontrar na internet diversas plataformas que disponibilizam cursos religiosos à distância e até mesmo transmitem celebrações ao vivo. Como é o caso da Igreja Brasil para Cristo, localizada em Porto Alegre, que todo domingo transmite o culto em tempo real através do YouTube. A igreja está bem envolvida na era digital, nas redes sociais, porque a gente acredita que as pessoas estão cada vez mais envolvidas. E a igreja precisa estar onde as pessoas estão. E a igreja, se ela não caminhar nessa direção, eu acho que ela pode ser prejudicada, por não aderir aos avanços da tecnologia da era digital. Com base nisso, as redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter têm sido grandes ferramentas para a evangelização. O Papa Francisco, por exemplo, utiliza o Twitter para postar mensagens religiosas. Mas apesar de ter diversos pontos positivos, o pastor Gerson Machado, da Igreja Batista Betel, que também transmite cultos online, alerta para os pontos negativos. Porque eu posso citar, fazer uma citação bíblica, por exemplo, de algo que eu quero transmitir, e aquela pessoa que ouviu, mas que não tem o contexto todo, ele pega só um texto, que foi pronunciado, fora do seu contexto, cria um pretexto e aí pode se criar uma confusão. Ainda assim, o pastor reconhece a necessidade da adaptação da igreja à era digital. Eu vejo que hoje não podemos ficar para trás. A verdade é essa, tudo mudou, tudo evoluiu. Nós não mudamos a mensagem, esse é um fato, porque é uma mensagem antiga, já são dois mil anos que se fala da mesma mensagem, mas a mensagem é contextualizada. Então eu vejo que essa influência é necessária, que a questão, seja o segmento evangélico, como é o caso aqui, ou qualquer outra religião, ela precisa se contextualizar com a sua realidade, com o seu momento. Obrigado. Obrigado.